E agora, com vocês, a verdadeira natureza, a verdadeira realeza, não vou chamar aqui a princesa do milho, nem a duquesa da soja, muito menos a rainha do Texas. Com vocês, pela primeira vez em uma areia de rodeio, ela, Rainha de Sinop! Anastácia, eu quero deixar registrado que eu não ganhei esse título através da venda de rifas muito menos curtidas no Instagram. Eu ganhei esse título através de processos judiciais, que eu tomei de políticos de Mato Grosso. E, Guria, tu sabe o que significa Sinop? Mamado. Sinop é uma cidade do interior de Mato Grosso que significa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, tá aí? Canta, rainha! Quem foi que disse que ouro me compra? Esqueceu de dizer que eu não tô nem aí? Mentira, corre, solta igual gado no pasto E te faz delirar, te faz perder a linha Quem foi que inventou que eu preciso de homem? Me chamando de fraco e me fazendo rir Fofoca apimentada aumenta o teu desejo De ter em sua mesa alguém pra consumir Chugada, infraqueça, eu tenho o meu dinheiro Eu não quero salário em troca do meu beijo Pode ser milionário ou até José Rico Eu não vou cair na lábia de um herdeiro Chugada, infraqueça, eu tenho o meu dinheiro Eu não quero salário em troca do meu beijo Pode ser milionário ou até José Rico Eu não vou cair na lábia de um herdeiro Anastácia, eu sou uma contadora de histórias Conto causos pra manter a tradição do meu povo E a história de hoje é sobre um sugar bear Um papai de açúcar Um papai da cana de açúcar Que tinha uma plantação ao redor da nossa casa Onde morava o museu, minha mãe e meus oito irmãos Até que chegou a colheita E com ela, o fogo E o fogo é tão lindo visto nos filmes Nas mídias sociais Pessoalmente não é tão legal assim Quando ele queima o teu quintal As suas memórias A tua mãe Eles só se esqueceram, Anastácia Que quem já nasce queimada Não tem medo das chamas Chama, Anastácia Chama a próxima atração Que eu tenho outros insetos pra pagar Obrigado, rainha